Segundo a Samuel, capítulo 9, versículo de número 13. Então, Efi Bozete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Eu sei que muita gente está acompanhando desde o início da Rádio Nova Gipá, aliás, desde o início da semana, na Rádio Nova Gipá, essa programação. E eu tenho aqui feito um esforço para levar essa palavra e deixar você alimentado e continuar todo dia falando um pouquinho sobre ela. Porque se você ouvir de novo, isso vai fixar o seu aprendizado, o seu entendimento sobre a palavra. E quem nunca ouviu, vai ouvir também. Então, eu faço aqui um feedback da palavra, né? Lembro a você o que nós já ouvimos, o que nós já aprendemos, o que nós já recebemos, e aí a gente dá continuidade. Eu quero dizer a você, amado, amada do Senhor, que quando Deus decide abençoar, Ele abençoa e pronto, tá? Que você não precisa ficar preocupado com quem está tentando colocar o pé aí na tua bênção. Quando Deus quer abençoar, Deus não vai nem olhar para os teus inimigos que estão levantando contra você. Quando eu digo não vai olhar, é que Ele não vai se importar. Porque para Ele não faz diferença. Para Ele não faz diferença quem quer atrapalhar. Para Ele não faz diferença também quem não está gostando. Para Ele não faz diferença também quem está fazendo cara feia para você. Não faz diferença para Deus. Quando Ele decide abençoar, Ele abençoe e pronto. E foi assim que Ele fez com o Mefibozete. Mefibozete. Talvez você diga que nome estranho, que nome diferente é esse, Clarice. Eu nunca ouvi falar nesse Mefibozete. Na Bíblia eu já ouvi falar de Esté, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, Pedro, João, de Jesus, obviamente. Mas Mefibozete ainda não. Pois bem, deixa eu meditar com você nessa história. É uma história linda. Desde a primeira vez ainda na minha juventude, quando eu vi essa história de Mefibozete, eu fiquei encantada. Mefibozete era neto do rei Saul. Um menino que nasceu com toda a saúde. Um menino que tinha tudo do melhor dentro do palácio. Neto de um rei, filho de Jônatas. Um menino que comia do melhor, tinha o melhor atendimento médico. Tinha todo o conforto, todo o luxo, toda a pompa, melhores roupas, melhores calçados. Esse era Mefibozete na sua infância. A Bíblia me conta, agora em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, que Mefibozete, com cinco aninhos, ele sofreu um grave acidente. Seu pai, Jônatas, seu avô Saul foram mortos pelos inimigos. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, aquele menino com cinco anos de idade, ficou completamente desamparado. A mulher que cuidava daquela criança, Mefibozete, aquela ama, aquela empregada, aquela babá, ela abraçou o menino na tentativa de correr com ele para protegê-lo. Mas, naquela euforia, toda aquela agonia de se esconder, de correr, de fugir, a Bíblia me conta que ela com tanta pressa correu que deixou o menino cair. E aí, o menino, ele quebrou os dois pés. E agora estava com cinco aninhos, Mefibozete, sem pai. Que história triste, né? Sem herança, um aleijado, sem reino. Havia perdido tudo que ele tinha. Imagine só uma criança agora com as suas perninhas, seus pezinhos quebrados. Imagine agora ele procurando seu pai, procurando seu avô, procurando todo o luxo, toda a pompa do palácio. E assim, sofrendo com tudo aquilo. Um menino que corria, agora já não pode mais andar. Um menino que tinha tudo, agora não tinha mais nada. E aí ele passa a viver em Lodebar, que é uma terra triste, uma terra de esquecimento, uma terra onde ninguém gostaria de estar. E aquele menino cresce em Lodebar. aquele menino se torna homem em Lodebar. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, eu já começo aprendendo que o nosso Deus, ele tem muito interesse em nos abençoar. você sabia que Deus, ele quer abençoar você? E eu não faço questão de deixar de repetir isso aqui, eu vou continuar repetindo para que você possa deixar isso aí cravado no seu coração e na sua memória. a verdade é que Deus quer te abençoar. Tem essa porta aí que você quer que seja aberta? Deus, ele quer abrir portas até maiores para você. Deus quer fazer coisas grandes, coisas inimagináveis que você nem entende, nem acredita, nem imagina. Para Deus, você ainda está pedindo muito pouco, porque a tua causa para Deus, ela é muito pequena. O nosso Deus, ele é Deus de coisas grandes. Deus, ele primeiramente aqui na história de Mephibozete, ele faz questão de mostrar para mim, olha Clarissa, olha como o meu coração é bondoso. Deus está falando para você nessa manhã dizendo assim, minha filha, olha como o meu coração é bondoso. Olha como eu movimento o universo para abençoar você. Aleluia! Agora tem um tempo. A Bíblia me revela que tudo tem um tempo lá em Eclesiastes. Mas Deus está dizendo, eu repito, olha como eu movimento o universo para abençoar você. Olha como eu movo o coração das pessoas para abençoar você por amor a ti, meu filho, minha filha. Eu acho lindo quando o Davi, ele começa a ficar com o coração atribulado, perturbado mesmo, tentando fazer algo por alguém por alguém que ele nem conhecia. Por alguém que ele nem lembrava. Eu não sei, eu só preciso honrar a memória de Jônatas e de Saul que morreram. A Bíblia me conta que Davi começa a indagar agora a existência das pessoas da família real. Ele tinha prometido a Jônatas que ele seria fiel a Jônatas, que iria ajudar sua família. E agora eu olho Davi simplesmente pensando em Jônatas e Saul. Quem será que moveu o coração de Davi? Aleluia! Quem será que foi lá e quem sabe por algumas noites tirou o sono de Davi para dizer assim, Davi! Tu estás aí no palácio, Davi, mas tem um servo meu que está em Lodebar, Davi. E eu não quero que ele permaneça em Lodebar porque eu amo, eu quero abençoá-lo. Aleluia! Eu imagino Deus deixando Davi encucado, Deus deixando Davi pensando naquilo o tempo todo. Eita! E aí eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a ver as vezes em que Deus moveu o coração de muitos para me dar vitória. Eu começo a ver as vezes que eu olhei para algumas situações e eu disse isso é impossível de acontecer, mas Deus fez lá, Deus foi lá e fez o que era bom se tornar ruim e o que era ruim se tornar bom. Não duvide que Deus fará o mesmo por você. Ele move o coração de alguém, quem está dormindo acorda, quem está acordado dorme para sonhar. Alguém te lembra, alguém se lembra do teu nome sem você menos imaginar o que é que houve. Começa a pensar em você, começa a entender algumas coisas que outrora não entendia e aí você diz o que é que está acontecendo, mas você não vai precisar ficar explicando nada, você só vai precisar confiar, descansar e se alegrar no Senhor porque Ele fará maravilhas. Aleluia! Deus vai usar pessoas, creia nisso, creia nisso, Mephibozete, está aí achando que foi esquecido por Deus, foi nada? Alguém vai se lembrar de você por conta do teu Deus que foi lá e fez com que alguém se lembrasse. Aleluia! Você vai se lembrar dessa palavra que eu estou te dizendo aqui nessa manhã. Isso aqui não é nada para Deus, Deus só para teu nome aos ouvidos de alguém. Aleluia! Deus só para teu nome aos ouvidos de alguém, de alguém importante, de alguém que pode fazer o que você não pode. De alguém pode falar, de alguém que pode falar aquilo que você não sabe falar. Aleluia! 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 De alguém que tem aquilo que você não tem. De alguém que pode abrir aquela porta que você não conseguiu abrir aqui na Terra. Deus vai soprar seu nome no ouvir de alguém. Segura essa palavra agora. Deus está movimentando o universo ao teu favor. A palavra de Deus me revela, e ela é muito firme quando ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue sentir aí tudo se movimentando ao seu favor? E quando eu falo isso, talvez você entenda, ah, tudo vai cooperar para eu ficar rico? Tudo vai cooperar para que eu tenha a felicidade completa em todas as áreas da minha vida? Tudo vai cooperar para eu ter um carro novo? Para eu conseguir o que eu quero conseguir? Não, amado. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o que você quer que aconteça. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E talvez o que você pensa que é bem, entende? Não é bem, é mal. Mas Deus está dizendo, o teu bem eu cuido. O teu bem eu trabalho. O teu bem eu faço. O teu bem eu estou trabalhando para que aconteça. Isso é Deus falando com você? E está lá Davi agoniado, tem alguém da família de Saúl. Ziba, vem cá. Eu lembrei do nome de um servo dele. Ziba, Ziba, Ziba. Vem cá, Ziba. Tem alguém vivo? Tem. Quem? Mephi Bozete. Quem é Mephi Bozete? É Mephi Bozete malejado. Ah, Davi. É um ninguém, é um nada. É um incapacitado, inválido. Está lá em Lodebar, lá na casa de Mequim. Ninguém conhece, ninguém sabe de nada. É um imprestável. Não dá para estar aqui no palácio. Porque antigamente, pessoas que tinham alguma incapacidade física eram completamente desprezados. Os aleijados viviam à margem da sociedade. Hoje nós temos uma situação completamente diferenciada. Uma pessoa que tem uma dificuldade física, as empresas são obrigadas a contratar. Tem ali uma abertura grande para que essas pessoas possam trabalhar. As pessoas têm aí visibilidade, não é? Os governantes trabalham para que essas pessoas sejam incluídas. Ainda que, obviamente, a gente não tenha, não é? Vamos dizer, é isso um resultado satisfatório em relação a isso. Mas a gente sabe que é bem diferente de antigamente, quando as pessoas eram completamente desprezadas. Não tinham auxílio. Vivia mesmo no sofrimento, na terra de humilhação, como diz aqui a história de Mephibosete. E Ziba fez questão de lembrar disso. Olha, Davi, isso aqui nem sonho dá para viver aqui no palácio. Nem sonho, ele deixou de ser filho do rei, de ser neto do rei, porque ele é aleijado. Olha só. Mas Davi sabia que o sangue real continuava correndo ali nas veias de Mephibosete. Não era porque ele agora tinha quebrado as perninhas com cinco aninhos que o sangue dele havia deixado de ser real. É exatamente assim que Deus olha para a gente. Tem sangue real correndo nas tuas veias aí? Você é filho de Deus? Você é filha do rei? Não é porque você está com suas pernas quebradas aí, desempregado? Não é porque você está aí sofrendo uma traição no seu casamento? Não é porque você está nessa luta com seus filhos? Nessa enfermidade? Que o sangue azul parou de correr nas suas veias? Não. O Senhor Jesus está dizendo, você é meu filho, amado. Está passando uma dificuldade, mas não deixou de ser filho. É filho do rei. É filha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante do mesmo jeito. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que sempre vai ter alguém para mostrar o meu defeito. Sempre vai ter alguém para mostrar o meu defeito, mas Deus não olha os meus defeitos. Aleluia. Quem sabe com o longo do tempo você atravessou aí esse mar de dificuldades, ficou aleijado também, se sente inválido, incapacitado. O mundo faz questão de mostrar que você é um incapacitado. Você também vive autoafirmando isso para você mesmo, afirmando para você mesmo. Eu sou incapacitado. Eu não consigo. Não tem mais solução para a minha vida. Vai ser tudo assim daqui para frente. Nada de especial vai acontecer. Talvez você esteja nessa posição aí de Mephibozete. Eu quero dizer a você que Deus não olha você como você se olha. Deus não olha você como você se olha, tá? Você está enganado. Mas Deus, Ele não se engana. Deus, Ele sabe quem você é e Ele sabe como Ele quer te usar poderosamente. Ele sabe os teus desejos. Ele sabe as tuas inclinações. Mais do que tua mãe, ó. Que a mãe conhece a gente, até mais do que a gente mesmo. Que Deus conhece muito mais o que você sente. Essa minha filha, Ele fala, ela tem isso aqui, mas ela tem isso aqui. Eu vou usar isso aqui, essa habilidade dela, que ela nem sabe que tem. Ela pensa que é fraca, mas ela é forte. Ela pensa que ela não vai, mas ela vai. Ela pensa que ela é frouxa, mas ela é corajosa. Quando ela aprender a se colocar à minha disposição. Aleluia, isso é Deus falando com você. Quando ela aprender a se colocar na minha vontade. Quando ela aprender a se agarrar comigo, para ir para as batalhas da vida. Ela é vencedora, vitoriosa, em todas as áreas. Ela vai parar de deixar de se sentir perdedora. Ela vai parar com essa baixa autoestima. Ela vai parar de olhar para a sua condição de aleijada. Aleluia! E ela vai passar a comer na mesa do rei. Eu olho que Befe Bosé tinha uma autoestima tão baixa. Que quando ele fala aqui com Davi. Ele diz que ele era como um cachorro morto. Um cão morto. Que forte, né? Imagine alguém que se olhava desse jeito. Eu sou como um cão morto. Meu Deus, se a pessoa se comparar com um cão. Já não é coisa boa, né? Eu amo cachorro. Mas claro, obviamente. Você sabe que cachorro é um bicho que vive de todo jeito, né? Come comida estragada. Vive no meio da rua latindo. Um rabo urgente, cheio de pulga. E ainda se comparar com um cachorro morto. Esse era o sentimento de Mefe Bosé. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para você. Não deixe esse sentimento te dominar. Não deixe essa sensação De miséria. De ser um ser imprestável. Te dominar. Você é útil. Você é importante. Muita gente precisa de você. Viu? Você não é apenas uma dona de casa. Como você vive dizendo aí. Eu sou a empregada dessa casa. Né? Você está braba aí porque tem um monte de serviço para fazer. Eu sei bem o que é isso. Tem hora que... Dá raiva mesmo, né? Que a casa não para De cobrar da gente serviço. Das mulheres. E você vem dizendo assim. Eu só sou a empregada. Para o meu marido. Para os meus filhos. Né? Deus está dizendo a você. Você não é só a empregada. Você é um referencial como mulher dentro dessa casa. Você é uma influenciadora dentro dessa casa. Seus filhos estão olhando para você, mulher. E eles vão reproduzir quem você é. Nessa jornada aqui na terra. Tá? Ah, na igreja. Eu só vou lá no domingo. Não sou ninguém. Deus está olhando para você e dizendo assim. Eu vou te usar. Eu quero te usar. Se coloque dentro da minha vontade. Aleluia. Você é pai de família. Você é homem. Você se sente assim. E sabe, você tem essa sensação aqui de uma fibozete. Eu... Eu queria tanto dar o melhor para a minha família. Eu queria tanto colocar tudo dentro de casa. Mas eu só tenho esse empreguinho. Esse empreguinho aqui que... Tem muito homem com esse sentimento, viu? Muito homem mesmo. Com esse sentimento de... Ser um emprestável. E vai levando a vida com a barriga. E acha que a mulher também é só empregada dentro de casa. Que tem que fazer o que ela tem que fazer. E cada dia mais... Tá afundando nos seus próprios sentimentos. Bebendo um veneno que ele mesmo tá produzindo. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos. O carro dos seus sonhos. A vida que você sempre sonhou. Mas você é um sacerdote, homem. Dentro dessa casa, viu? Casinha pequena. Tem umas goteirinhas aí. Tá precisando de reforma. A dispensa não tá com você. Você quer? Mas você não deixou de ter o sangue azul de filho do rei. Você é o sacerdote. O seu representante de Deus dentro dessa casa. Você não é coisa fraca não, viu? Você ainda não entendeu quem você é aqui na terra, homem. Você ainda não entendeu a sua importância. Você é um influenciador pros seus filhos. De homem de Deus. De provedor. De condutor para a salvação da tua casa. Entenda. Grande é a tua responsabilidade. Tá com as pernas quebradas? Só olha pras pernas quebradas. Só olha pras dificuldades. Só olha pros problemas. Mas Deus está dizendo assim. Olhe como eu olho pra você. O que você pensa sobre você. O que você vê em relação a você. É completamente diferente do que eu vejo. Diz o Senhor. Escute. Essa palavra. Ela precisa nortear a sua vida. Você é importante pra Deus. Pra sua família e pra essa sociedade. Não é porque você não alcançou aquilo que você queria. Não é porque você não tem aquilo que você quer ter. Que você precisa ficar aí se martirizando. Se achando nada. Não. Isso é Deus que está falando com você nessa manhã. Dizendo. Homem. Mulher. Te levanta. Tem muita coisa grande que eu vou fazer. Através de você que foge da tua lógica. Que foge da tua racionalidade. Que foge do que é material. Visível. Palpável. Entende? É só Mephibozete. Um aleijado. Mephibozete diz. Eu sou como um cão morto. Mas Davi. Ele diz. Traz ele pra cá. Isso é Deus mostrando. Que além dele ter um coração disposto a abençoar. Isso é Deus mostrando. Que além dele não olhar as tuas limitações. Além dele não olhar pras tuas pernas quebradas. Sabe? É Deus mostrando que. Chega uma hora amado. Que ele simplesmente muda tudo. E aí é quando eu descanso. E aí. É onde você tem que descansar. Entende? E simplesmente confiar. Que vai chegar um momento em que o nosso Deus. Ele vai mudar tudo. E eu não estou dizendo que ele vai fazer o que você está pensando que ele vai fazer. Eu não estou dizendo que vai acontecer o que você está sonhando que aconteça. Não. Mas ele vai mudar tudo. Agora eu te garanto. Que é muito melhor do que aquilo que você pensa e quer. Esse é o que eu te garanto. É o que Clarissa? Aí você está forçando a barra porque eu não sei. Mas eu te garanto que o que Deus tem pra você. É muito melhor. É muito maior. Do que aquilo que você pensa que ele vai fazer. Você crê e toma aposta essa palavra. Então o rei mandou buscá-lo. Quando o Mefibozete, filho de Jonatas e Neto de Saúl, chegou... Olha que cena linda aqui. O aleijado. Meu Deus. Que história. Diante do rei agora. Aquele que pensava que a vida ia terminar desse jeito. Mudança radical. Você crê que Deus vai fazer uma mudança radical, meu irmão? Você crê que Deus vai fazer uma mudança radical, minha irmã, nessa história? O neto de Saúl chegou. Ele se ajoelha agora, encosta o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Aí Davi diz, ó, Mefibozete. E ele responde as suas ordens, senhor. Ele diz, Mefibozete, ó, não fica com medo, não. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saúl e você sempre comerá a minha mesa. Davi fez aqui o que Jesus faz por nós. Deus, aleluia, 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 aleluia. Eita, Deus, Deus, ele dá aquilo que a gente não merece. Deus, ele olha pra gente com olhar de amor, com olhar de justiça, porque era justo, Davi, dá ali a Mefibozete, o que era dele, do papai dele, do vovô dele. Saúl, aleluia, 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 aleluia. Olha que coisa linda. Ô, Mefibozete, eu vou te dar as terras do teu pai. Você não vai mais viver na miséria. Você não vai mais viver na terra do esquecimento. Mefibozete, agora você vai ter comida boa pra comer, cama confortável pra dormir. Você vai ter empregados, Mefibozete. A tua história vai mudar radicalmente. E aí a gente vê ele recebendo as terras, a herança do pai dele. Ele recebendo também a honra, a bênção de se sentar sempre à mesa do rei. Aleluia. Talvez você se ache um indigno. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele faz aquele humilhado ser exaltado. Você crê que Deus vai te colocar em lugares altos para que o nome dele seja glorificado? Você crê que um dia você vai se sentar à uma mesa? Você vai olhar ao seu redor e você vai dizer assim, eu não mereço estar aqui. Eu acho que eu tô sonhando. Você vai sentar numa cadeira. Você vai sentar num lugar em que você vai dizer, nunca imaginei estar nesse lugar. Deus vai abrir uma porta que você vai entrar e você vai exclamar. Só poderia ser mesmo o Senhor quem fez isso. É Deus mostrando aqui na sua palavra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Aquilo que pensamos, aquilo que esperamos. Ele faz mais do que tudo aquilo que nós pedimos. Aleluia. Eu imagino aqui, Davi na mesa, a mesa de rei, que era uma mesa grande, uma mesa que tinha comida boa, fartura, vinho. Talvez minha filha Bozete nunca tinha provado de um vinho bom. Eu imagino ali os filhos de Davi sentados. Salomão, Absalão, Amnon, Tamar. Eu imagino ali o Befe Bozete chegando com as muletas dele para se sentar na mesa do rei. E ele olhando para aquela mesa ali, farta de comida. E ele olhando para o lugar de honra dele, esperando ele. Isso é o amor de Deus, isso é o amor de Deus. Eita, minha filha Bozete. Pega as muletas, se levanta, vai lá te sentar para comer do bom, para comer do melhor, para tomar do vinho bom. Porque agora ele está sentado na mesa do rei. Sentado à mesa do rei. Sentado à mesa do rei. Lugar de honra. Aleluia. 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 Amado, amada. Deus tem um banquete espiritual para cada um de nós. E Deus, ele deseja nos dar o melhor. O melhor dessa terra. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos desejos. Deus conhece os nossos anseios. E assim como ele honrou a minha filha Bozete. Ele quer honrar as nossas vidas. Ele quer honrar você. Não se esqueça nunca. Que o coração de Deus. Ele é totalmente inclinado para abençoar você e a mim. Que ele não olha para os nossos defeitos. Ele não olha se você é manco aleijado. Ele não olha. E por fim. Chega uma hora que Deus ele muda tudo. E é mudança radical. Creia nesta palavra. Creia que haverá uma mudança radical. Em nome de Jesus. Vamos lá.